No Al Solidale é uma organização sem fins lucrativos de Vigonza, uma comuna italiana da região de Veneto, província de Pádua, com cerca de 19.449 habitantes. A organização é formada por um grupo de amigos que exercem diferentes profissões, nas áreas de educação, formação empresarial, especialistas em redes comerciais e técnicos ambientais, que começou em 18 de março de 2009. São quase 10 anos de trabalho e 11 projetos realizados, dois destes no Brasil, sendo que o 11º foi realizado em Presidente Dutra, no Maranhão. O projeto visa investimentos em tecnologias de informática para as populações menos favorecidas do planeta. Todos os trabalhos feitos pelo grupo são usados para a solidariedade. A paróquia de São Francisco e São José, através desses trabalhos, foi agraciada com 14 computadores, um projetor, uma caixa de som, ou seja, uma sala midiática completa para a comunidade. Então, nós, com o padre Renato, nos conhecemos há muito tempo e, sempre que nos encontramos, trocamos informações, projetos, partilhamos as nossas experiências e ele falou desta possibilidade. Onde ele vive, no estado de São Paulo, não há uma demanda tão grande como aqui na nossa comunidade. Então, ele, gentilmente, colocou à disposição esta possibilidade e entramos em contato, conversamos com a ONG e eles ficaram bem felizes de poder nos ajudar. Nós estamos montando uma pequena comissão, um pequeno grupo que possa coordenar as atividades. Até o final do mês de janeiro, nós pensamos poder oferecer um calendário de atividade que abrace as várias categorias de pessoas. O conceito não é apenas estudar, aprender a informática, mas aprender com os meios da informática. Então, teremos atividades para todas as faixas etárias, inclusive tem pessoal da terceira idade solicitando uma atenção. Mas não só isso, haverá possibilidade de formação de líderes, de treinamento de pessoas, tudo aquilo que a sala poderá oferecer. Atividades educativas estarão inclusas? Principalmente atividades educativas, porque o objetivo principal desta organização que nos ajudou é compartilhar o conhecimento através dos meios da informática. Por meio da coordenadora Laura, manifestou o desejo de poder implantar o projeto da multimídia aqui no Brasil. E logo eu entrei em contato com o padre Sérgio e o padre Sérgio se demonstrou bem entusiasmado sobre este projeto. E nas vezes que o padre Sérgio esteve na Itália, tiveram vários contatos para poder ver como poderia ser implantado este projeto aqui no Brasil. E ali, então, todos os voluntários começaram a trabalhar para que eles pudessem ter a possibilidade de angariar fundos por meio das empresas que são colocadas naquele banner, para poder, então, trazer aqui, não somente os computadores, mas, ao mesmo tempo, fazer em loco tudo aquilo que é necessário para poder, então, eles montarem esta escola de informática. Kofi Annan, na Conferência Geral da Organização das Nações Unidas, em 2005, disse A comunidade internacional está mobilizada para garantir o acesso à tecnologia aos países pobres. Só assim, a democracia digital será alcançada. E, baseando-se nesse pensamento, o grupo realiza seus trabalhos acreditando que conhecimento é poder e que hoje o conhecimento é tecnologia digital. Lo scopo é que nós, como vocês veem, as leulas alcançadas em este preciso desenho, porque possam ser utilizadas por mais bambinos. Aqui temos 14 computadores, mas não a possibilidade de acolher mais bambinos, por isso, o doppio das pancas que foram projetadas, porque existem 4 bambinos, por isso, um ajuda o outro, e isso faz assim que aprendam em modo mais rápido as noções e se descambiam as informações devidas. E o bello, trovamos que, se o aula é bella, crea não só estética, técnica, mas serve também, o bello serve para melhorar as pessoas. Nós credemos a isso, por isso, ci tenhamos muito que sejam não só tecniche, mas também funcionais, porque isso melhorar o modo e o uso que ne haverão. Nós vimos como experiência fatta, que depois se alarga o espaço e se torna interessante não só para os ragazzi, mas também para as pessoas de uma certa etapa, porque isso te leva a alargar não só a geografia, a história, é o que pode servir a pessoas com cursos diversos, pode ser alargada às empresas, por isso pode ser utilizado também para financiar a parroquia, e isso dá uma notoriedade também ao posto. Isso é o que temos visto e experiência nos outros países. Hemos feito mais ou menos de aula similares em outros países, a iniciar da Kenya, da Madagascar, da Burundi, da Costa d'Avaorio, no Messico, no Peru, em Tanzânia e estamos chegando em Brasile. Nós andamos sempre no mesmo posto para portar essas tecnologias, para ter a possibilidade de receber da parte de quem não lhe tem a soddisfação de ver que lhe usam. O padre Renato nos deu em contato com o padre Sérgio, o presidente Dutra, dizendo que em este posto era necessário de uma aula de informática, e nós temos colocado essa requerência e fomos muito contentes de vir. É claro que com isso a comunidade ficou muito feliz. Afonso Celso, que faz parte da parroquia, emocionou em seu discurso quando agradeceu ao parroquia e ao grupo pela concretização desse projeto na cidade. Ele também falou com nossa equipe e apresentou os benefícios dessa sala midiática para a população presidutrense. Importantíssimo, bem colocado, está exatamente num ponto de muita necessidade. Hoje já não se concebe se fazer nada sem o auxílio do computador. É um grande auxiliar no estudo, em pesquisa, você encontra tudo, você tem que viver isso aí. E hoje, quem não participa desse conhecimento, está simplesmente fora do... Está excluído socialmente desse contexto. E não tem coisa mais perversa do que você simplesmente ficar fora, ser excluído. Está dentro, não está dentro dessa situação. E esse é um aparelhagem, é um momento que podemos, a nossa juventude, crianças que estão fora, ser incluídas, poder pesquisar, poder trabalhar e viver tudo o que acontece no mundo e ter conhecimentos dos mais avançados que existem. Letícia Sobrinho tem 14 anos e é frequentadora da paróquia. Ela disse que adora acessar a internet e que essa sala, além de proporcionar o acesso fácil à rede, ajudará muito com os trabalhos da escola e será um grande incentivo para as pessoas frequentarem ainda mais a igreja. Eu acho que sim, porque tem muitos alunos e muitas pessoas que frequentam a igreja que não são muito de fazer catecada, essas coisas. E através dos computadores vai ser mais fácil, vai ser mais fácil para eles poderem vir, poder frequentar mais. Então você acha que a sala de computadores irá auxiliar tanto nos estudos, quanto também na comunhão com Deus dentro da igreja? Sim, bastante. E para você, qual a satisfação de ter uma sala midiática aqui em Presidente Duda? É uma sensação, eu fico muito feliz porque é muito bom ter meios de comunicações mais avançadas, como a tecnologia, os computadores irão ajudar bastante aqui na paróquia.